Atenção noveleiros e noveleiras de plantão, se liga nos capítulos e tudo o que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Resumo de novelas. O resumo de novelas está no ar e tudo o que acontece hoje, sexta-feira, trinta de junho. No novo mundo. No capítulo de hoje, Leopoldina enfrenta Domitila. Ana conclui que Thomas e Fred eram cúmplices. Vestida como madame, Dalila e Elvira engana Germana e Licurgo. Narcisa confessa a Bonifácio que revelou o endereço de Domitila para Leopoldina. Diara agradece Ferdinando por cuidar de Wolfgang. Joaquim aconselha Piatã a aceitar Jacira. Thomas se insinua para Miss Liu. Ana sofre por não poder ficar com Vitória. Bonifácio garante a Leopoldina que ficará a seu lado. Amália foge e Péter se preocupa. Joaquim pede ajuda a Diara. Tudo isso acontece hoje na novela Novo Mundo. Se ligue na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo de novelas.